E aí, meus parceiros, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragon Jeff. Hoje eu vou falar sobre a missão de circuito aqui, tudo que você precisa saber sobre essa missão de circuito. No modo normal aqui, cada semana vão vir três Warframes, você vai escolher o caminho do Warframe, e daí, fazendo as missõezinhas aqui, você vai desbloqueando as partes do Warframe normal, né? E você ganha alguns outros prêmios de cada level. Já no modo percurso de Aço, você vai ganhar os novos Arcanos, né? E também os adaptadores Encarno para as armas, né? Cada semana vem cinco armas, e dentre essas cinco armas, você pode escolher duas para colocar o adaptador Encarno. Conforme você vai fazendo as missões ali dentro, você vai ganhando pontos, né? E quando você atingir a quantidade necessária de pontos, você desbloqueia os levels aqui. No level cinco, então, você vai ganhar a primeira arma Encarnada, o primeiro adaptador Encarno, e no level dez, você ganha o segundo, a segundo adaptador Encarno das armas que você escolheu, dentro daquelas cinco. Depois do level dez, daí, você vai ter chance de pegar uma dessas sete recompensas que aparecem aqui do lado, aleatoriamente, né? Você pode ganhar qualquer uma delas. Para mim, essa semana veio cinco dos novos Arcanos, e também posso ter a chance de pegar mil Endo e cinco mil Créditos. Isso aí, espero que ninguém pegue os Arcanos, que vale muito mais a pena, porque mil Endo e cinco mil Créditos para você fazer mil e quatrocentos pontos, né? Dá um bom trabalho para você pegar mil e quatrocentos pontos de cada level, para você pegar cinco mil Créditos, isso é vergonhoso, né? Mas, é o que tem, espero que a Deuma dê uma melhorada nesses prêmios aí, porque isso aí é ridículo, né? Então, depois do level dez, cada level que você subir, você tem, você pode ganhar uma dessas sete recompensas, tá bom? Então, vamos dar algumas dicas aqui sobre as missões aqui. As missões são as mesmas das criptas que você faz lá, em dúvida, normalmente, as missões com Warframe, então, são cinco tipos de missões, são missões de defesa, missões, cada rodada vai ter uma missão dessas para você fazer, né? Então, pode vir defesa, extermínio, inundação do Void, sobrevivência e escavação, né? Então, dentro dessas cinco missões, vão vir quatro missões, cada rodada vai ser uma dessas missões, tá bom? E depois repete, volta para a primeira missão, quando você iniciou. Então, vale a pena você ficar mais de uma rodada, né? Cada rodada, na primeira rodada que você ficar, você vai ganhar cem pontos, na segunda, cento e dez, na terceira, cento e vinte e cinco, e na quarta, cento e quarenta e cinco. Se você ficar a quinta rodada, a partir da quinta rodada, você vai ganhar cento e setenta pontos em cada rodada, tá bom? Então, a missão mais complicada, que pode ser aqui no Steel Path, é a missão de defesa, né? Então, se você for com o esquadrão fechado, e dentre as opções tiver algum Warframe de defesa, né? Um Frost, uma Cora, um Limbo com pouco alcance, o Limbo com pouco alcance é o melhor, né? Aqui também você ganha intrínsecos, né? Caso você não completou todos os seus intrínsecos, eu deixei o último negocinho de intrínseco ali para me escolher, para me pegar aqui dentro, porque do mesmo eu ia ter que fazer as missões aqui, porque eu queria pegar os adaptadores Encarno e também os Arcanos, que só dropam no Steel Path, né? O adaptador Encarno e Arcanos só dropam no Steel Path, tá bom? Uma dica bem importante, que talvez alguns que estejam começando não sabem. Cada missão vai ter três desses cristais aqui, são fragmentos de decreto, né? Cada missão, cada rodado vai ter três deles, tá bom? Então procure pelo mapa os três, quando você juntar os três, daí você vai ganhar um decreto adicional e também três intrínsecos, caso você ainda esteja formando intrínseco, né? Então é bem importante, principalmente pelo decreto, né? Os decretos, como nas missões normais de dúvida, vão te ajudar bastante aqui, né? Vão te ajudar bastante. Então, decretos de dano de arma, decreto de dano em área, decreto de dano, né? São os melhores aqui para você estar pegando. Decretos que espalham os efeitos de status para os inimigos, são muito bons, tá bom? Se vier missão de defesa e não tiver nenhum Warframe de defesa, você vai ter que ficar aqui próximo do alvo, defendendo ele mesmo. Agora, se tiver um Warframe de defesa, um limbo com pouco alcance, aí você pode ir até, né? Se ver que o alvo está tudo bem ali, está conseguindo sobreviver de boa, você pode ir matando os inimigos um pouco mais afastados e também procurar os recursos que dropam aqui dentro, né? Como o Medula Rúnica dropa aqui dentro. Então é bem importante você, sempre que você vê uma Medula Rúnica, você pegar, porque você vai precisar depois para o Adaptador Encarno, ele pede 60 dessas Medulas Rúnicas, né? Então é bem importante você estar pegando sempre que você puder, né? Mas fique sempre de olho no alvo de defesa, caso tenha uma defesa aqui, por exemplo, tem Medula Rúnica, o alvo estava lá de boa, fui lá, peguei a Medula Rúnica e já voltei lá para o alvo rapidão. Pegamos aqui três daqueles fragmentos que eu falei no início do vídeo, no início que a gente entrou na missão, daí a gente ganha um decreto a mais, né? Então isso sempre ajuda bastante aqui se você for fazer missões mais longas, tá bom? Então cada rodada, né, vai ter a opção de sair ou de ficar, né? Por exemplo, aqui ó, opção de sair e ali embaixo aparece a próxima missão, no caso seria esse termino. Eu ia ficar, mas como eu olhei ali, cliquei ali no ícone do carinha que queria sair, ele era o host, né? Então eu resolvi sair, porque se o host migrar, daí dá migração de host e dá problema, às vezes você acaba perdendo tudo, tá bom? Então faça as missões aí, quanto mais tempo você ficar, então vale a pena você ficar mais tempo, se você puder. Então a missão mais complicada é a missão de defesa. Se a próxima missão for qualquer uma das outras missões, pode fazer tranquilamente e você não vai falhar. Só vai falhar se você morrer todas as suas vidas, então é bem importante. Se você vê um colega de esquadrão caído lá, você vai lá e revive ele, para ele não perder os revives dele, tá bom? Então depois que você conseguiu aqui os adaptadores de encarno, o que você faz, como é que você faz para instalar nas armas, né? Que é bem importante também, eu vou passar essa dica aqui, que talvez alguns não passaram essa dica aqui, né? Então vamos lá. Então você vai, assim que você pegar o seu adaptador em carne, você vai vir aqui na zarimã, falar com o cavaleiro aqui, né? Viagem rápida, chega aqui, cavaleiro, né? Vou falar com o cavaleiro. Aqui você vai pegar o seu adaptador em carne, instalar, né? Evoluir, armas encarnadas, a opção. Aí você vai selecionar, depois que você pegou o seu adaptador em carne, vai selecionar a arma que você quer colocar o adaptador em carne. Então ele vai pedir, no caso da Strum aqui, ele está pedindo, claro, o adaptador, né? Que você pega na missão lá, 20 garras de patos, 60 medula rúnica e 60 extrato de tassoma, né? Aí você vai clicar em aprimorar, se você tiver os recursos, né? Ele vai estar liberado aqui para você fazer as missões aqui, para estar liberando as bonificações em carne aqui, né? Que é muito bom. Então a primeira evolução pede para mim concluir uma missão solo com uma Strum equipada, né? Então são missões, basicamente são as mesmas missões que você já fez para as outras armas em carne, como o Laetton e para Edos, né? Então é só fazer as missõezinhas ali que pedem, os desafios que pedem para você ir desbloqueando. Cada level a seguir vai ter duas opções aqui para você estar escolhendo pelo que eu vi, né? Então fica bem de boa, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Se o vídeo foi útil para ti, se você gostou do vídeo, deixa aquele like no vídeo que ajuda bastante o canal. E se você não for inscrito no canal e gosta de conteúdo de Warframe, se inscreve aí que estou sempre trazendo vídeos e dicas sobre Warframe. Dê uma olhadinha nas playlists do canal, incluindo a playlist dúvida e dicas e farms com várias dicas sobre a nova atualização aqui e também as builds das novas armas que eu estou trazendo, né? Já trouxe build da Sol e Lua, build da Edu ontem e nos próximos vídeos eu trago build das outras armas, tá bom? Então é isso aí. Valeu, até mais. Tchau!